E aqui no estúdio nós vamos continuar tratando sobre esse assunto, nós vamos conversar com a médica geriatra, a doutora Silvana Coelho. Bom dia, doutora Silvana. Bom dia, Eli. Doutora Silvana, a gente viu aí pela nossa matéria que uma pequena mudança de hábitos, principalmente os hábitos alimentares, muda todo o contexto, muda a questão da saúde. Qual a importância mesmo desses alimentos para a melhoria do funcionamento do organismo? Na verdade, a mudança de hábitos alimentares é primordial para que a gente consiga viver bem e por mais tempo, a gente consiga favorecer a carga genética que a gente tem. Você vê que a introdução de frutas, de verdura, da associação dessas vitaminas que são presentes nesses componentes, dos óleos em especial o azeite, ele faz grandes diferenças para que eu tenha uma qualidade de vida boa, principalmente porque eu consigo ter órgãos, disposição, os músculos na melhor formação. Isso faz muita diferença para quem quer viver bem. A gente fala muito na questão da terceira idade, da longevidade, mas esses hábitos, eles não precisam começar só aos 60 anos, tem que começar antes. Tem um efeito cumulativo ao longo da vida? Na verdade, o ideal é que se inicie antes. Quanto mais cedo eu consigo manter uma qualidade de alimentação, hábitos alimentares e hábitos de vida saudáveis, melhor para que eu consiga viver mais tempo e bem. Porque ao longo da vida é que eu acumulo o que se chamam de erros genéticos, que vão fazer encurtar a minha vida, os meus anos de vida. Então, se eu consigo, desde a minha idade adulta, ter hábitos saudáveis, eu vou diminuir a porcentagem desses erros genéticos, que teoricamente vão lá encurtar os meus anos de vida. E de vida boa, que é o mais importante. Quer dizer, bons hábitos, alimentação saudável e exercício físico podem me manter longe das doenças, por exemplo? Exatamente. Tanto é que esses são os componentes da longevidade, inclusive para a Organização Mundial de Saúde. Faz parte do índice de qualidade humano, faz parte do IDH, do índice de desenvolvimento humano, a longevidade. Ela é um dos critérios e ela vem disso. Ela não é uma matemática muito difícil, ela é uma conta relativamente simples. Porque apesar de eu ter a genética como um ponto bastante importante, os hábitos de vida, a prática de exercícios físicos diários, elas são realmente o que vão me favorecer para que eu consiga viver bem e o maior tempo possível que eu já estou programado para viver. A gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores, doutora Silvana, e a senhora falava muito da importância da vitamina D. Qual é esse papel da vitamina D, acrescido desses bons hábitos dos exercícios físicos e também da alimentação saudável? A vitamina D é algo primordial. Na verdade, ela está cada vez mais envolvida com uma manutenção de força muscular, uma manutenção da memória, que é a grande preocupação de quem envelhece, né? Aquele medo de se perder memória. Ela é muito importante até para o funcionamento cardíaco. Ela é uma vitamina que, além de tudo isso, ela é grande responsável pela manutenção da saúde dos meus ossos, ou seja, ela é ligada a uma vida muito boa. Ela vem, basicamente, a gente produz essa vitamina D através da exposição solar. A grande diferença é que a partir dos 57, 60 anos de idade, a gente vai perdendo a capacidade de transformar, através da exposição do sol, a vitamina D naquela vitamina que a gente absorve. Então, muito importante é que a gente passe a procurar, então, o nosso médico para dosá-la e, se preciso for, fazer a reposição dessa vitamina D através da formulação da vitamina D. Já que, através dos alimentos, a gente não consegue ter uma quantidade adequada. A dona Conceição, doutora Silvana, quer saber, ela afirma o seguinte, que ela tem colesterol alto, é diabética e tem pressão alta, mas não consegue baixar. O que é que ela deve fazer? Por onde é que ela começa? Na verdade, o principal, ela precisa ter um apoio, tanto o médico quanto das outras especialidades, para descobrir por que isso está acontecendo. Várias vezes, são pequenos erros alimentares, são pequenos erros que podem ser modificados ao longo da vida, né? Principalmente, diminuição do sal da comida, diminuição da gordura ingerida, isso é principal. E, no diabético, ela tem que ter um acompanhamento do nutricionista, para que ela possa verificar qual é o erro alimentar na vida dela, que ela está acabando aumentando as taxas do açúcar, apesar do uso do adoçante, porque isso é extremamente comum. Várias vezes, o diabético, ele come comidas que ele acha que não tem açúcar, mas essas comidas, depois, no organismo... Contribuem para alterar as taxas, né? Elas acabam se transformando em açúcares. Então, é muito importante que ela procure um profissional, para ela ter acompanhamento e ver quais são os erros pequenos que ela está cometendo, que está atrapalhando a vida dela, manutenção de boas taxas. A Socorro está querendo saber se mesmo quem tem colesterol alto pode consumir o azeite de oliva. Na verdade, pode sim. Hoje, é recomendado que todo mundo deveria utilizar o azeite de oliva. A gente sabe que ele é um dos fatores que melhoram a quantidade de... a qualidade e a quantidade de anos vividos. Ele é um colesterol... na verdade, ele é uma gordura um pouco diferente dessas outras gorduras. Ele é considerado uma gordura boa. Na verdade, ele... a ingesta dele pode melhorar o funcionamento dos vasos de uma forma geral. Claro que não pode ser consumido em excesso. O que é indicado hoje pela Organização Mundial de Saúde é de uma a duas colheres de chá ao dia. Eu não posso também acabar colocando o azeite de oliva em toda a alimentação, porque senão eu vou aumentar, acabar aumentando o nível de gordura de modo geral e eu posso engordar por conta daquilo dali. Tudo tem que ter uma dosagem, tem que ter um equilíbrio, né, doutora? Exatamente. O equilíbrio é o fundamental em tudo, né? Tanto na alimentação, quanto na quantidade de exercício que eu faço no meu dia a dia. Isso é o principal, é conseguir manter o equilíbrio. Obrigada. Conversamos com a doutora Silvana Coelho, que é médica geriátrica. Obrigada pelas dicas. Espero que o nosso telespectador tenha gostado e passe a seguir a partir de agora para ter uma vida melhor e ter mais longevidade, que é o mais importante, com muita saúde, né, doutora? Isso mesmo. Muito obrigada a você pelo espaço e eu acho que isso tem que ser cada vez mais divulgado, para que as pessoas procurem ajuda, para que elas envelheçam da melhor forma possível. E é tão simples comprar frutas, peixe, frango, é uma alimentação muito mais barata e fazer uma caminhada que também não custa nada. Basta apenas um esforço, né, doutora? Exato. E aproveita o ar livre que nós temos aí, tão bonita.